Já sei, você quer um treino pra trincar abdômen, vocês me pediram muito esse treino e eu trouxe um treino que vai deixar você cheia de gominhos e vai acabar com essa pochete que tanto te incomoda. Então vamos lá, você vai precisar de um colchonete. Eu não vou mentir pra você, eu não tenho nenhum treino trincar abdômen porque não existe nenhum treino trincar abdômen. O que existe é constância em treino e mais dieta. Você vê muito por aí treino trincar abdômen, eu sei que é uma forma que chama a sua atenção e que te traz pro treino. Mas eu não vou ter essa conduta aqui com você porque isso vai te gerar mais frustração. Você vai fazer o meu treino e seu abdômen não vai trincar, você vai fazer o meu treino e seu abdômen não vai trincar. O metabolismo de gordura, meninas, ele ocorre no corpo de uma forma geral, ele não ocorre de forma localizada, ou seja, eu não vou ficar fazendo abdômen pra perder gordura de abdômen. E depois deixa nos comentários aqui se você nunca fez isso na academia. Foi lá na cadeira abdutora de fazer força pra fora, achando que essa cadeira abdutora ia metabolizar toda a gordura do culote. Não. Quando a gente fala em metabolismo de gordura, ele é geral. Só que só vai acontecer se você se alimentar de uma forma mais saudável e óbvio, ter o treino agregado. E outra coisa muito importante que eu tenho pra te dizer, quando a gente fala em ganho de massa, aí sim é localizado. Eu quero fortalecer a musculatura do meu abdômen. Aí vem pra um treino de abdômen que eu vou passar pra você. Você hoje, tendo uma constância de treino, treinando a musculatura de abdômen, seguindo uma dieta, quando a gente perder essa capa de gordura, você vai ter o abdômen trincado. Isso vem da constância. Quando a gente fala no ganho de massa muscular, deixa eu deixar isso muito claro pra você, porque é a maior dúvida que a gente recebe. Quando eu peço pra vocês, manda aqui o treino que vocês querem. Eu quero treino pra pochete, eu quero treino pra pochete. Não. Eu quero ganhar massa muscular em perna, eu vou treinar a perna. Eu quero melhorar o meu tríceps, eu vou treinar a tríceps. Eu quero perder gordura, todo treino vai perder gordura do corpo todo. O metabolismo de gordura é geral. Então se você quer melhorar o seu aspecto, deixar a musculatura mais aparente, perder aquela pochetezinha que tanto te incomoda, o segredo tá na sua alimentação. O treinamento, eu como treinadora, eu tenho que ser muito sincera nisso com você, eu poderia estar falando ao contrário e puxar a sardinha pro meu lado, mas essa não é uma verdade. E eu não quero mais tentativas frustradas na sua vida. O que vai trincar o seu abdômen é a constância na sua alimentação e você complementar com o treinamento. E fazer com que essa caminhada seja leve pra que ela se torne constante pra que você conquista o resultado que você tanto busca. Então, alinha bem a sua alimentação. E tenha ciência de que o cuidado da sua saúde é de sua responsabilidade. Não tem como delegar. E outra coisa, adulto faz o que precisa fazer. Criança é quem faz o que quer. Até a próxima dica.